O que pode confortar o meu mundo Que caminhasse que eu para mantê-lo de pé Cá tem temporal, quita dobral Cá tem capañoto, quita carroçal Esse que é pobre Calverde O que pode confortar o meu mundo É pobre de chão em nossa terra Nem que um por dia já consola Seja um YouTube, mas uma igual Esse que é pobre Calverde E a quentinha não acha que avisava-nos De tudo o curso que hoje nos todo é capaz Riba-nos tchão Também papeava de migração Disse consencialização Para tudo o que fica em vão Tcharalá, tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá O que afronta a riba nesse mundo Sabido bem para a roça tudo Coitado, tá ficando sem nada Mas só cataflado, mas coitado é cá trabalhador O que povo consola do meu mundo É pobre de chão em nossa terra O que tem água que tá magual O que tem dor que é que aguentar É pobre nosso terra Calverde O que o povo consola do meu mundo Só milagre de Deus Vem tá salval O que tem seca que tem desanimar Nenhum castigo que desmoralizar É pobre nosso terra Calverde Mas que povo confortável no mundo É pobre de chão em calverde A minha vida é cabral 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 A minha vida é o espanhol Tcharalá, tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá É um grupo de homens de boa vontade Sem interesse pessoal Pacarices povo Mime é povo Que é povo Sirve é povo Ai, ai, ai Shalom Tcharalá, tcharalá, tcharalá 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 A CIDADE NO BRASIL